Eu começo o programa de hoje falando de oportunidade de trabalho e de empreendedorismo. Fiz a chamada ontem, a gente recebeu uma resposta tão positiva, muitos falaram estarei ligado no programa, quero aprender, vou pedir para minha turma, para os meus meninos assistirem também. Porque a gente vai focar no empreendedorismo da turma mais jovem. É claro que todos os conselhos aqui vão valer para todos, tá? Mas segundo um estudo realizado em 2018, o contingente de empreendedores no Brasil chega a quase 50 milhões de pessoas. E os jovens representam uma boa parte desse número. Agora, claro, que em fase inicial, né? Para falar mais sobre esse empreendedorismo entre os jovens, eu recebo hoje a Supervisora de Inteligência de Mercado do CIE, Cristiana Mango. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Que bom assunto, né? Que interessante a gente falar desse empreendedorismo para o jovem. E eu nem imaginava que o CIE tem esse setor de inteligência de mercado. Me explica o que você faz lá, Cristiana. Bom, obrigada mais uma vez, né? Segunda vez que eu estou aqui. Essa parte do CIE é uma parte nova. É uma parte extremamente interessante que a gente coordena lá dentro. A área de inteligência de mercado, ela é a área que ela recolhe informações do mercado, né? De todas as coisas que estão acontecendo e para que a gente consiga otimizar os nossos serviços de alguma forma, né? Então, por exemplo, através dessa área a gente detectou que existe uma necessidade do jovem que ele quer ser empreendedor, que ele quer empreender. Então, para que a gente consiga atender esse jovem também, porque a gente já atende todos os outros segmentos, né? Tanto na aprendizagem quanto no estágio, a gente quer atender esse jovem empreendedor. Então, nós criamos e desenvolvemos, por exemplo, o CIE Lab, que é o nosso laboratório de empreendedorismo. E lá nós conseguimos dar assistência, de alguma forma, para esse jovem que quer empreender, que está chegando agora no mercado. Nossa, que máximo! Então, quem já, de repente, tem um projeto, tem um sonho, se procurar o CIE vai ser orientado para fazer esse sonho virar realidade de forma mais assertiva. Exatamente. Nós temos mentorias de várias instituições de ensino superior, que são parceiras, de algumas empresas de impacto no mercado, empresas bem importantes. E nós ajudamos esse jovem que tem uma ideia, que quer empreender, nós orientamos ele a chegar lá no final, né? E quem sabe, ver se esse negócio vai dar certo ou não vai. O que a gente puder fazer para ajudar, a gente faz. Isso é 100% gratuito, né? Bom, para quem não conhece a CIE, CIE nasceu com a intenção de ajudar e tem ajudado milhares de pessoas ao longo desses 50 anos, não é? Ou 55? 55. 55 anos de história, fazendo a ponte entre a empresa e a escola. Qualquer jovem aprendiz entre 14 e 25 anos e qualquer estagiário, em qualquer idade, pode e deve fazer o cadastro no CIE para conseguir estar aí diante das boas oportunidades, mas também capacitado para enfrentar as entrevistas. E agora, abrindo novas frentes. Olha que coisa maravilhosa. Claro que para ajudar e já está ajudando. A gente vai conhecer, inclusive, a Vitória Romano, tem 25 anos, já tem o negócio consolidado. Ela faz parte dessa nova geração empreendedora. Vamos conferir. De 2017 para cá, cresceu o número de empreendedores entre 18 e 34 anos. Criar o próprio negócio tem sido o desejo de muitos jovens. Eu pretendo abrir uma empresa para realizar sonhos, então eu queria muito financiar sonhos de outras pessoas. Eu estava pensando em abrir uma produtora de vídeo, filme, produção musical. Por enquanto, eu estava pensando no mesmo no básico, porque eu ia abrir uma loja de roupa no Instagram mesmo, começar pelo Instagram. A Vitória também queria ter o seu próprio negócio e, aos 21 anos, resolveu empreender. Além de um espaço de beleza, ela também tem uma linha de cosméticos. Eu tenho uma marca de maquiagem, Scrooge Free, cosméticos e maquiagens. Hoje eu estou no mercado há três anos. A gente pensa bastante em embalagem, marketing. Além disso, um diferencial muito grande nosso é o serviço. Então, a gente tem o que seria como um food truck, que o nosso não é de comida, né? É um beauty truck, é de beleza. Mas a gente consegue ir até os lugares, então atender os clientes em eventos, festas. E a gente tem também aqui, que é o nosso espaço físico. Hoje, eu estou nessas duas áreas. Eu tenho serviço e produto. Eu alinho essas duas coisas. O Sebrae realizou uma pesquisa para traçar o perfil do jovem empreendedor brasileiro. E foi constatado que um em cada três empresários já tinha a ideia de montar o seu próprio negócio antes dos 18 anos. E a Vitória faz parte deste grupo. Quando eu fiz 16, 17 anos, foi quando eu realmente decidi que, decidi uma área, né? A área da beleza e soube o que eu queria fazer. Nesse meio tempo, eu comecei a pesquisar. Eu ainda demorei para abrir o meu negócio, mas fiquei com aquela ideia na cabeça. E o empreendedorismo já é pauta nas faculdades e nas feiras estudantis. A educadora Alessandra Andrade ressalta que é importante preparar o jovem para esse nicho. Como as profissões vão mudar tanto no futuro, o nosso aluno que se capacita hoje tem que estar pronto para o que vem daqui a 10 anos, né? Então, desenvolver as competências empreendedoras é fundamental para que a gente possa ter um aluno que vai se adaptar, qualquer seja o cenário que possa acontecer. É importante estar preparado e ser feliz com a escolha da profissão. Eu sou muito feliz, sou muito realizada, tenho muitos desafios em empreender. Eu brinco que, assim, é uma montanha-russa de emoções. Tem dias que você está a mil, você mostra o negócio, tem dias que você fica, ai meu Deus, será que... né? Mas, assim, o importante é caminhar e vir para frente. Eu sou muito feliz na minha escolha. Muito bom, que lindo o trabalho da Vitória, que bacana a gente ver uma jovem, né? Com ideias e com a força, porque não é fácil empreender, não é fácil empreender em nenhum lugar, mas no Brasil está complicado, a gente sabe disso, né? E aí, você dando esse suporte vai ficando mais fácil. Com certeza. E a feira estava um sucesso, hein? Estava lotada, foi lotação máxima, foi muito legal, tinha muito jovem, né, procurando conteúdo, querendo se atualizar com as novidades do mercado, ver quais eram as instituições de ensino que estavam ali para ajudar, né, para orientar. E, principalmente, no Lab, onde a gente fez várias palestras sobre empreendedorismo, foi muito legal, assim, todos os dias a lotação era máxima. Tem uma área que exista uma necessidade, uma carência, alguma coisa, assim, boa da gente falar, vou olhar aqui e, de repente, investir nisso? Eu não acho que exista uma área especificamente. Existem hoje as novas profissões, né, essas profissões do futuro. São profissões que ainda as pessoas não conhecem direito, né, não entendem direito, por exemplo, hoje em dia tem piloto de drone, né? Que é uma área que você não conhece, não tem muita informação, mas, por exemplo, para esses jovens, essa nova geração, ela é realidade deles. É muito mais fácil deles aceitarem isso e irem atrás disso do que alguém da minha idade, por exemplo. Exatamente, é a geração Z, né? Exatamente. Essa geração Z, ela já está com essa visão mais empreendedora em relação até a geração anterior a ela? Com certeza. Essa geração Z, ela tem várias peculiaridades que a outra geração não tinha, né? Ela é muito mais ansiosa. Então, essa ansiedade, ela é boa e é ruim. Ela é uma geração que já nasceu digital, né? Ela nasceu com a realidade da internet. Então, ela é muito mais autônoma, autodidata, ela é muito mais consciente do coletivo do que as outras gerações, né? As anteriores. E ela está muito mais adaptada a essas mudanças tecnológicas. E você acha que isso é que tem levado esses jovens a buscarem esse segmento do empreendedorismo? De olhar e, de repente, falar, não, eu vou fazer do meu jeito? Com certeza. Você pensa, olha, quando eu vou buscar alguma coisa que eu quero conhecer, eu comecei lá atrás com a enciclopédia, né? Então, se eu queria saber alguma coisa, eu ia na enciclopédia. Agora, eu vou, a gente vai nos buscadores digital, mas a gente ainda procura texto. Esse pessoal da geração Z, eles vão no YouTube procurar um vídeo. Ah, eu quero saber como faz, né? Eles são muito mais independentes nesse sentido. O mercado teve que se adaptar para aceitar essa diferença deles, né? Eles fizeram realmente muitas coisas que entraram no mercado. Por exemplo, esses aplicativos que você não precisa ficar em hotéis, você fica em outros lugares. Tiveram que se adaptar a essa geração. Por conta dessa necessidade deles de autonomia, né? Perfeito. Agora, montar um negócio não é fácil, né? Mas tem um caminho aí. A gente já falou bastante sobre empreendedorismo aqui, mas sempre é tão bom trazer isso de volta à tona. Quais são as dicas que você daria para quem está querendo investir e começar um novo negócio? Olha, a primeira coisa que eu penso é assim, o brasileiro ele é muito criativo, eu sempre falo isso, né? Mas não necessariamente uma ideia diferente, é uma ideia que vai te trazer rentabilidade. Então, assim, existe uma diferença entre criatividade e inovação, né? Que eu sempre deixo isso muito claro. Inovar é trazer algo novo no mercado, mas que seja rentável. A primeira coisa é isso, entender o que o mercado precisa, se o produto ou o segmento que você quer atender, se alguém já faz isso, se não faz ou se faz, como você vai poder atender e qual é o seu diferencial, né? Quem é seu público, o que ele quer, o que ele procura, quanto custa o seu produto efetivamente, quanto você vai poder oferecer, entender a concorrência. Eu acho que a primeira coisa é analisar essa fatia do mercado, se é um produto, de repente, sazonal, ah, é só na época de Natal ou na Copa, sabe? Ou é um produto que eu vou usar o ano inteiro. Existe essa necessidade, essa busca do mercado pelo meu produto, né? E se existe, como que eu vou fazer para colocar ele dentro do mercado da melhor maneira possível, né? E quem tem esse sonho de empreender deve necessariamente procurar um curso de administração ou não? Não, eu não acho que seja necessário um curso de administração. Eu acho que você pode empreender nos mais diversos segmentos do mercado. Você vê o exemplo da Vitória com a maquiagem, de repente, ela poderia ter entrado em estética, né? Ou em química, para desenvolver cosméticos, enfim. Eu não acho que seja necessária a administração. Lógico, uma base de administração, se você começar a empreender, inevitavelmente, você vai precisar de algo do gênero. Mas eu acho que tem muito a ver com o nicho de mercado que você quer trabalhar. Com o nicho de mercado, né? Exatamente. Na verdade, vai ter que ir se aperfeiçoando ao longo do tempo. Exatamente. O estágio tradicional, aquele jeitinho que a gente conhece, ele favorece um empreendedor, um novo empreendedor? Pensando no jovem? Eu acho que sim. Eu acho que a vantagem do estágio é que ele te aprimora, principalmente nas relações interpessoais, né? O empreendedor, ele tem essa necessidade de ser autônomo, né? Porque a primeira característica do empreendedor é que ele quer ser dono e chefe do próprio negócio, digamos assim. Não quer responder para ninguém. Isso muitas vezes é bom, mas também te dá essa questão de inteligência emocional, algumas coisas que o estágio com certeza vai alavancar em você, né? Saber respeitar o próximo. Sabe, essa relação 360 graus, o estágio te fornece isso muito bem. É, eu acho. O estágio prepara para a vida, né? Exatamente. Para aprender a ser humilde, vai imprimir papel, vai pegar, recorta aqui, sobe lá. Porque, na verdade, a gente precisa saber fazer de tudo na vida. E se quiser ter uma empresa, a gente também tem que estar pronto para todos os momentos e situações. Isso. Agora, o futuro vem aí com muitas possibilidades. E a gente vê também algumas empresas dando oportunidade para esses jovens empreendedores, até mesmo como investidores, né? Isso. E aí entram, eu acho que, as startups nesse esquema. Como é que funciona? A gente já falou de startup, mas eu acho que sempre é importante lembrar e voltar um pouquinho a isso, já que tem tanto a ver com jovens. É. A startup é um modelo de negócio novo, relativamente novo no mercado. E ela parte de três pressupostos básicos, né? O que você está fazendo nessa startup, ele tem que ser novo, né? Como a gente falou, ele tem que inovar. Ele tem que ser escalável, ou seja, você pode reproduzir esse serviço ou qualquer coisa que você esteja fornecendo ao mercado, sem muitos custos adicionais, e ele pode ser repetitivo, né? E você tem que ganhar com isso, né? Então, ele tem que ser financeiramente viável. Então, a startup, ela abre a porta, principalmente para essa geração Z, né? Que a gente estava conversando. Ela abre realmente as portas do mercado para essa geração, porque eles têm essa necessidade de ser multitasking, de ser multitarefa, de fazer várias coisas. É uma característica deles, dessa geração. Então, a startup, ela te dá essa oportunidade, porque numa startup, como tem poucos funcionários, ao mesmo tempo, você tem que exercer as funções de várias outras pessoas, que numa empresa tradicional, você teria vários setores, departamentos. Numa startup, você tem que se virar, então você acaba aprendendo um pouco de cada uma das profissões, digamos assim. E isso é muito interessante para essa geração. E para a vida, né? Porque vai te dar uma bagagem que ninguém tem. Agora, assim, a gente tem, Cristiana, um público também mais velho, pais, mães, avós, que estão assistindo ao programa agora. Que dica você daria para a nossa geração, que é responsável pela formação de um jovem, para que a gente possa ajudar esse jovem e não que a gente seja um empecilho na vida deles? Porque, às vezes, com a nossa cabeça tão fechada, a gente pode atrapalhar alguns sonhos, né? Olha, eu, em primeira pessoa, me coloco um pouco nesse exemplo, porque eu tenho dois espécimes em casa, que eu sempre brinco, né? Que eu acabo entendendo mais do mercado com eles, né? Desse mercado profissional. E eu acho que a primeira coisa, a gente tem que abrir a nossa cabeça, né? Porque a gente veio de uma educação tradicional, com aqueles modelos de faculdade, sabe? Engenharia, direito, administração, medicina. E o mercado, ele é diverso hoje, né? A gente tem profissionais de esporte, sabe? A gente tem gente ganhando a vida jogando videogame. Então, assim, a primeira coisa, vamos se informar, né? Vamos, enquanto pais, vamos entender o que o mercado oferece, né? E, acima de tudo, entender as necessidades, os desejos dos menores, né? Dos nossos filhos, enfim, dessas crianças que a gente, os adolescentes, que a gente quer acompanhar, ajudar a entrar no mercado de trabalho. Porque, de repente, eles, com certeza, têm uma visão holística e muito mais moderna do que a gente. Então, acho que a primeira coisa é escutar, né? E tentar entender onde isso vai entrar no mercado de trabalho no futuro. A gente está agora falando da geração Z, que é quem está em formação, né? Que é essa geração que está aí com seus 19, 20 anos hoje. Mas, antes da geração Z, a gente teve a geração Y. Que são os millennials. Os millennials. Essa geração, ela tinha outras características, né? E eu lembro até que eu cheguei a ler uma pesquisa que mostrava que essa geração, os millennials, eles demoravam muito para amadurecer. Então, tem aquele eterno adolescente. A geração Z é diferente nesse aspecto? Muito. Sob esse aspecto, é muito diferente. Todo mundo falava que os millennials, né? Eles têm aquela coisa, eles queriam curtir a jornada, sabe? Eles não queriam ser tão independentes. Eles dependiam sempre de alguém, né? E eles procuravam alguém que ajudasse eles a resolver os próprios problemas. E essa é a grande diferença entre os millennials e a geração Z. A geração Z é 100% autônoma. Eles não ligam muito. Eles não precisam de alguém que ajude ele. É uma geração que é comprovada e que aceita as diferenças, tanto de etnia quanto de gênero, muito mais do que as outras gerações. Eles não se impactam com essas coisas. Então, assim, existe uma diferença. Mas, acima de tudo, a diferença é em aceitar o coletivo, né? Por exemplo, eles têm valores muito fortes. Eles não vão trabalhar numa empresa que não tem os mesmos valores que eles têm intrínsecos neles, entendeu? Isso é muito importante. É bem diferente. Que linda essa geração, né? Então, empresas abrindo espaço aí para essa turma que está buscando estágio, porque é uma oportunidade de você ter alguém maravilhoso trabalhando com você, né? A minha filha é uma estagiária e ela diz que a chefe dela chama ela de Zezinha, que ela é uma representante da geração Z, né? E ter um Zezinho é bom demais, porque vem trazer oxigênio. Olha, vamos lá, porque já tem pergunta, a participação da turma aí é bem intensa. E a primeira delas vem de Sorocaba. E é a seguinte, qual seria um negócio para abrir neste momento, com o país nessa situação, que eu possa ter um bom retorno e que não demore muito? Tenho apenas 20 anos, sou de Sorocaba, ela não falou o nome. E é uma Z, hein? Essa é uma Z. A geração Z é mais ansiosa, né? Muito. Eu sempre digo o seguinte, existe um dado importante que a gente tem que considerar, que hoje a gente tem uma taxa de trabalho informal no Brasil, são 39 milhões de pessoas, né? Que representam esse número de trabalhadores informais. Então, para quem quer começar e quer empreender, uma boa ação são sempre as mídias sociais, né? Então, você começar com uma loja, numa mídia social, vendendo coisas, ou montando um blog, né? Ou sendo digital influencer, ou trabalhando no YouTube. Para quem quer começar, é jovem, né? Ele já tem essa questão, eu sempre brinco, né? O celular é a continuação do braço desse jovem, né? Uma boa dica é você trabalhar com alguma coisa na internet. Pensar em alguma coisa que seja dessa forma, né? Porque poucos fazem, se você faz, vai embora, já está meio que a minha andada. Próxima é do Marcos Alcântara, de Carapicuíba, São Paulo. Vejo na minha cidade uma barbearia em Carisquina. Está bem na moda e parece dar dinheiro. Seria essa uma boa dica de negócio para eu abrir? Tem um amigo de 19 anos que abriu uma e diz que está ganhando bastante dinheiro. Queria saber a opinião da especialista. Eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com os modismos, né? Há uns anos atrás, a gente teve aquela questão das paletas mexicanas, lembra? Todo mundo fazia paleta mexicana, né? E aí, o que aconteceu? Acabou. E aí, só alguns sobraram, as pessoas pouco consomem, né? No final, eram uns picolé, um pouco maior. Então, assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com o modismo. Principalmente numa cidade, numa região pequena, onde já tem mais pessoas oferecendo o mesmo tipo de serviço. Será que esse é o segmento ideal? Não sei, não conheço o perfil da empresa, não sei, né? Todos os tipos de serviço que eles fornecem, mas tem tanta demanda, assim, tanta procura, assim, né? Então, é isso que a gente precisa pensar. Uma outra coisa que eu penso quando a gente quer montar alguma coisa de prestação de serviço é que você vai precisar de um bom profissional. E se esse profissional te deixar na mão? Você vai saber fazer a barba? Você vai saber cortar o cabelo? Eu acho que a gente tem que se envolver também com aquilo que a gente tem como dom e talento, que tem, de alguma forma, uma facilidade para tocar o negócio sem depender muito da mão de obra. Porque, às vezes, ela pode ficar escassa, né? Pode ter uma fase da gente não encontrar ninguém. E aí, a barbearia quebra? Eu acho que isso é uma coisa boa de pensar. Próxima pergunta. Meu nome é Douglas, faço faculdade de gestão comercial e gostaria de saber, se eu quiser abrir meu próprio negócio, vou depender de muitos fatores e projetos para desenvolver um varejo sobre a economia do país? Um fator crítico para o meu sucesso? Qual o melhor patamar ou grau em que podemos ficar tranquilos com a economia? Difícil, hein? É difícil. É difícil, olha lá. Eu acho até que o nosso presidente adoraria saber disso. É. Não tem... O Guedes ia amar poder ter isso tudo assim como... Eu acho que nesse momento é complicado, né? Detalhado, planificado. Eu acho difícil a gente... As pessoas acham que tem uma fórmula mágica, né? Para ter um negócio. Ah, eu tenho uma regrinha. Não tem. Se você quer empreender e você quer ter o seu próprio negócio, acho que uma das primeiras regras que você tem que entender é que pode ser que não dê certo, sabe? E provavelmente, logo no começo, quando você não tem conhecimento técnico, teórico, pode ser que não dê mesmo e você vai ter que dar dez passos para trás, sabe? Para voltar três para frente e faz parte. Mas a primeira coisa é entenda 100% do mercado aonde você tem a intenção de começar esse negócio. Tá, Joia. A Rosângela de São Carlos, ela quer dicas para vendas online. Olha, quem quer começar a vender online, quem montou uma plataforma, alguma coisa, eu aconselho muito se informar sobre SEO ou sobre User Experience, né? Que a gente fala Google AdWords, sobre as plataformas que você pode usar e você tem que pagar para alavancar o seu negócio. Programática. Hoje, existem uma série de ferramentas fornecidas pelas mídias sociais, inclusive, que te ajudam a vender melhor online. Então, eu aconselho isso. Procure algo na internet. É, porque tinha um tempo que a gente postava, por exemplo, no Facebook, todos os nossos seguidores recebiam. Hoje, já não recebem mais. A gente postava no Instagram, todos os nossos seguidores recebiam. Hoje, não recebem mais. Então, assim, montar um negócio hoje vai precisar de um investimento. Exatamente. Né? Então, a gente está ali num lugar, mas a gente precisa fazer propaganda. Exatamente. É isso. É. Mudou. Mudou. Então, quanto mais essas ferramentas se aprimoraram, quanto mais as pessoas começaram a utilizar a internet, mais essas ferramentas se aprimoraram e segmentaram mais o público. Por exemplo, é um fato que a geração Z, ela não assiste televisão, mas ela assiste blogs, vídeos no YouTube ou no Instagram. Então, assim, os produtos, as marcas que querem vender para elas já chegam direto nelas através dessas ferramentas. Então, o meu conselho é, se você quer vender online, vá se aprimorar a respeito das ferramentas digitais para que você consiga atingir o seu público. Perfeito. Olha, eu acho que já deu para a gente abrir um pouco a cabeça, até para bater papo aí com a nossa turma, que é da geração Z. Então, você já tem um bom repertório para conversar hoje no jantar com seus filhos, na hora que eles chegarem da escola, da faculdade. E aí, já fala para fazer o cadastro no CIE, tá bom? É o www.cie.org.br, no facebook.oficial.cie, Instagram, mesma coisa. E no Twitter, CIE, underline oficial 1. Inscreva-se no canal do YouTube também, que é oficial CIE, viu? E o atendimento pelo telefone é 3003-2433. A gente já falou aqui que ter um currículo atualizado no LinkedIn é primordial para quem está querendo ingressar no mercado de trabalho ou voltar para o mercado de trabalho, uma recolocação. Entra lá no LinkedIn e CIE também está lá, como Centro de Integração Empresa Escola, tracinho CIEE. Cristiana Mangu, muito obrigada. Obrigada a você. Até a próxima. Obrigada. Bom aprender contigo. Obrigada. Tchau. Obrigada.